Soaram todo dia acordes de guitarra e de ilusão Entre as páginas dos livros, entre as leis e os artigos Fiz as notas de uma canção E agora à luz da lua, fiz descer a tu na rua Só para te cantar de capa e coração Peguei no mandolim e assumi Até para mim, que se canta por amor Eis-me aqui, beijada pela lua Sonhando beijar-te a ti Se a noite me deixou Algo da nossa canar Cantarei o nosso amor E não vai amanhecer Porque sei que vamos ter Por cumprir seu dia Que não vai querer nascer Ficou entretencido Com o amor adormecido Que acabou de acordar Ai, que se canta por amor Eis-me aqui Beijada pela lua Sonhando beijar-te a ti Se a noite me deixou Eu quero ver o que é o que é o amor Eu quero ver o que é o amor Eis-me aqui, beijada na lua Se o dia já nasci, se a noite me achar Eu vou cantar, cantarei o nosso amor Cantarei o nosso amor